Olá, sejam bem-vindos ao canal Mais é Curioso! No vídeo de hoje vamos conhecer os 10 animais brasileiros mais ameaçados de extinção, sendo extremamente importante conhecermos cada um deles para podermos ajudá-los a não serem extintos. Número 1. Ararinha azul. Começamos com ararinha azul, uma linda ave. É uma espécie de arara de porte médio, medindo cerca de 57 centímetros de comprimento, com plumagem azul brilhante. Habitava matas de galeria dominadas por caraideiras associadas a riachos sazonais no extremo norte do estado da Bahia, ao sul do rio São Francisco. Entretanto, foi extinta na natureza. Os esforços de conservação visam reintroduzir a espécie na natureza através de programas de reprodução em cativeiro. A destruição de seu habitat e o tráfico ilegal de animais são as principais causas para sua extinção iminente. Número 2. Mico-leão-dourado. O mico-leão-dourado é um primata incrível e exclusivo da Mata Atlântica. Com sua pelagem dourada e sua juba ao redor do rosto, que são características marcantes. É uma espécie emblemática do Brasil. Apesar de serem pequenos, os mico-leões-dourados precisam de bastante espaço. Eles vivem em grupos de aproximadamente 8 indivíduos, podendo chegar a 14, e cada grupo ocupa em média 110 hectares. A devastação da Mata Atlântica quase exterminou toda a população de mico-leões-dourados. Originalmente, a espécie era encontrada em todo o litoral fluminense, chegando até o Espírito Santo. Com a intensa ocupação da zona costeira no estado, acompanhada de extração de madeira e atividades agropecuárias, e a consequente destruição da mata, os micos estão agora confinados a cerca de 20 fragmentos florestais. Como podemos ver, essa imagem mostra o quanto a Mata Atlântica diminuiu, causando grandes problemas para os diversos animais que viviam exclusivamente nesse tipo de mata. Número 3. Onça-pintada A majestosa onça-pintada é o maior felino das Américas, podendo chegar a 135 kg. É um animal robusto, com grande força muscular, sendo a potência de sua mordida considerada maior dentre os felinos de todo o mundo. Por estar no topo da cadeia alimentar e necessitar de grandes áreas preservadas para sobreviver, ela é um indicador de qualidade ambiental. A ocorrência desses felinos em uma região indica que ele ainda oferece boas condições que permitam a sua sobrevivência. Infelizmente, sua população tem diminuído devido à caça ilegal, à fragmentação de seu habitat e aos conflitos com atividades humanas, como a pecuária. Reduzir essas ameaças é fundamental para garantir a sobrevivência da onça-pintada e a integridade dos ecossistemas. Caso você queira saber mais curiosidades sobre as onças-pintadas, não deixe de assistir nosso vídeo sobre os felinos brasileiros. Vamos deixar uma playlist com todos os conteúdos que já fizemos sobre animais do Brasil, no card acima e na descrição do vídeo. Número 4. Tatu-bola O tatu-bola é um pequeno mamífero encontrado principalmente na Caatinga e no Cerrado. É a menor e menos conhecida espécie de tatu do Brasil. Tem cerca de 50 centímetros de comprimento e 1,2 quilos. De todas as espécies de tatu do país, é a única endêmica, ou seja, ele só vive aqui no Brasil. Seu principal mecanismo de defesa é se enrolar em uma bola, expondo sua carapaça resistente. A destruição do habitat e a caça para consumo humano são ameaças significativas à sua sobrevivência. Sua população tem diminuído rapidamente nos últimos anos, correndo alto risco de extinção em médio prazo. Não é à toa que em 2014 na Copa do Mundo ele se tornou a mascote oficial, como forma de tentar conscientizar as pessoas sobre a sua situação e importância de preservação. Número 5. Tamanduá bandeira O tamanduá bandeira é um dos ícones da fauna brasileira. É um mamífero de médio porte, medindo entre 1,8 metros e 2,1 metros de comprimento e pesa até 41 quilos. Com uma longa língua pegajosa, ideal para capturar formigas e cupins. Ele é encontrado em diversos habitats, desde florestas tropicais até savanas. O desmatamento e a caça para consumo de carne e uso de suas partes em medicina tradicional são ameaças para sua sobrevivência, além de grande facilidade a atropelamentos. Eles são essenciais para o equilíbrio ambiental, uma vez que desempenham um papel crucial na dispersão de sementes na floresta. Antes de continuarmos com os demais animais que sofrem ameaça de extinção no Brasil, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Aproveite, curta e compartilhe o vídeo, para que ele possa chegar a mais pessoas. Essa já é uma forma de contribuir para a preservação dessas espécies incríveis, levando o conhecimento delas para todo o mundo. Número 6. Peixe boi marinho O peixe boi marinho é um mamífero aquático de grande porte e aparência dócil. Ele é encontrado nas águas costeiras do Brasil e desempenha um papel importante na manutenção dos ecossistemas marinhos. Eles são herbívoros, e chegam a medir 4 metros de comprimento e pesar até 1.000 quilos. Além disso, estima-se que os peixes boi vivam 50 anos ou mais na natureza. A caça indiscriminada, a captura acidental em redes de pesca e a degradação do habitat são as principais ameaças que enfrenta. De acordo com pesquisas, na área compreendida de Alagoas até o Piauí, a estimativa populacional evidencia aproximadamente 1.100 indivíduos, sendo considerado no Brasil um dos mamíferos aquáticos mais ameaçados de extinção. Número 7. Cachorro-vinagre O cachorro-vinagre é um canídeo de pequeno porte, pouco conhecido, porém, nós falamos dele no nosso vídeo 10 animais brasileiros que você não conhece. Ele é endêmico da região central do Brasil, encontrado em regiões de cerrado e florestas tropicais. Possui uma aparência distinta, possuindo pequenas orelhas arredondadas e pernas e cauda curtas. Tem um comprimento de cabeça e corpo de até 75 centímetros, com uma cauda de até 15 centímetros. Pesam, em média, 5 a 8 quilos. A expansão agrícola, a fragmentação de seu habitat, a caça, e ataque de doenças provenientes de cachorros domésticos, estão entre os principais fatores para seu declínio populacional. Deixando mais crítica sua extinção no Brasil. Número 8. Lobo-guará O lobo-guará é conhecido por sua bela pelagem avermelhada e pernas longas, sendo o maior caníde da América do Sul, com cerca de 80 a 90 centímetros de altura, até um metro de comprimento e pesando de 20 a 30 quilogramas. Ele é encontrado principalmente no cerrado, mas também em outros habitats, como pampas e áreas de campos úmidos. Diferentemente de outras espécies de lobo que vivem em Matira, o lobo-guará é um animal de hábito solitário. A destruição do cerrado brasileiro, seu habitat natural, o aumento do contato com atividades humanas, e atropelamentos tem colocado essa espécie em risco. Devido a isso, é considerado um animal que vive em situação vulnerável para extinção. Essa situação varia de um estado para outro, sendo que no Rio Grande do Sul é considerado criticamente ameaçado. É muito difundida a ideia de lobo ser mal e atacar os animais domésticos e as pessoas, mas ele não é agressivo. Número 9. Tartaruga de pente A tartaruga de pente é uma espécie de tartaruga marinha caracterizada por sua carapaça com padrões em forma de pentes. Pode chegar até 1,14 metros de comprimento curvilíme de carapaça, e pesar 80 quilos. Ela é encontrada em águas tropicais e subtropicais. A pesca incidental, a destruição dos locais de nitificação e a poluição dos oceanos são as principais ameaças que enfrentam. É uma das espécies de tartarugas marinhas mais ameaçadas do mundo. Vários países, como a China e o Japão, utilizam a carne da tartaruga de pente na alimentação. De acordo com a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Silvestres Ameaçadas de Extinção, é ilegal a captura e o comércio de tartarugas de pente e produtos delas derivados em muitas nações. Por isso, quando viajarmos para países estrangeiros, não podemos aderir ao consumo dessas carnes, nem comprar produtos derivados de animais, para não estimular a caça, e assim contribuir para que a espécie consiga sobreviver. Número 10. Arara azul grande Por fim, temos a arara azul grande, sendo muito conhecida aqui no Brasil. É uma ave exótica, que pode atingir 1 metro de altura e tem uma envergadura de 1,40 metros. Pesa cerca de 2 quilos. Coloração inconfundível, principalmente azul intensa, com diferentes tonalidades. Gigante entre as araras, a arara azul grande é considerada o maior representante da família em todo o mundo. Ela é encontrada principalmente em áreas de savana e florestas úmidas. A destruição do habitat, o tráfico ilegal de animais e a falta de cavidades naturais para a reprodução são ameaças significativas a essa espécie. Em 1988 a população total da espécie foi estimada em apenas 2.500 indivíduos. Porém atualmente está listada como espécie vulnerável. É alarmante perceber que essas espécies tão magníficas estão ameaçadas de desaparecer. A perda de habitat, a caça ilegal, a poluição e as mudanças climáticas são fatores que desempenham um papel significativo em sua luta pela sobrevivência. Precisamos conscientizar as pessoas, promover a conservação e trabalhar em conjunto para proteger esses animais e preservar nossa incrível biodiversidade brasileira. Esse foi nosso vídeo sobre os 10 animais brasileiros mais ameaçados de extinção. Nosso intuito foi mostrar a beleza desses animais e tentar conscientizar mais pessoas sobre a importância de preservação dessas espécies maravilhosas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de compartilhá-lo e de apoiar iniciativas de conservação. Deixe nos comentários curiosidades ou ideias de vídeos de animais que você gostaria de ver aqui no canal. E se inscreva para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!